Hoje o nosso bate-papo é com o Rodrigo Bezerra, urologista, ele que veio hoje conversar com a gente, já que nós estamos no novembro azul, é muito importante a gente entender um pouquinho mais a respeito da bexiga hiperativa. Você já ouviu falar? Não? Você sofre com este problema? Por mais que nós estejamos no mês do novembro azul, é importante tratar desse assunto e lembrar que não só homens sofrem com este problema, mas mulheres também. E é um alerta sempre a cada mês e a gente precisa alertar as pessoas sobre a saúde que elas devem ter no dia a dia. E é por isso que a gente convidou o doutor para bater esse papo com a gente. Eu costumo dizer que não é uma entrevista, é um bate-papo onde a gente vai poder falar sobre o assunto e informar a população, que muitas vezes, doutor, procura informações com os vizinhos, com os amigos e acabam levando problemas para si mesmo. O importante é que se a gente tem um especialista, nada melhor do que a gente buscar esse profissional. Estamos no final do ano, já estamos finalizando o mês de novembro também e muitas pessoas imaginam, não, é só no mês do novembro azul que eu vou tratar desse assunto, que eu vou buscar um urologista para tratar a minha saúde. Nada disso. É o ano inteiro. É só um alerta naquele mês de novembro para que você dê mais atenção para a sua saúde. E hoje, o doutor Rodrigo Bezerra veio explicar para a gente o que é, na verdade, a bexiga hiperativa e como ela pode afetar o bem-estar dos homens e, por que não dizer, também das mulheres. Né, doutor? Seja bem-vindo. Bom dia, Vanessa. Tudo bom? Então, a bexiga hiperativa é uma doença bastante frequente que pode acometer tanto homens quanto mulheres em qualquer faixa etária e que se caracteriza principalmente por aquela vontade imperiosa, aquela vontade urgente, rápida de ter que ir ao banheiro, muitas vezes levando até incontinência urinária, levando a perda urinária, às vezes piorando a qualidade de vida não somente nisso, mas também em relação ao sono. A pessoa vai várias vezes ao banheiro, três, quatro, cinco vezes ao banheiro, então, levando a qualidade de sono ruim, consequentemente a qualidade de vida ruim. E é muito comum isso ser tratado de forma inadequada ou pensado de forma inadequada, que se trata de uma infecção urinária. E, na verdade, não é. Infecção urinária, sim, pode levar a sintomas de bexiga hiperativa. Mas a bexiga hiperativa, como uma doença isolada, né, de forma primária, também é bastante frequente, bastante comum. E acontecem em homens e mulheres, mas quem são os que mais sofrem com este problema? Aí vai depender muito da faixa etária, do grupo acometido. Pacientes mais jovens, as mulheres um pouco mais frequentes, são mais frequentemente acometidas. Isso de forma primária, né, aquela bexiga hiperativa que ocorre pela própria, vamos dizer assim, doença da bexiga. A bexiga tem uma sensibilidade um pouco maior, então, em vez dela tolerar um enchimento de 300 ml, por exemplo, para você ir ao banheiro, com 100 ml você já quer ir ao banheiro, vai logo, sai do banheiro, parece que ainda tem um pouquinho, tem que voltar novamente. Às vezes, à noite, tem que acordar várias vezes para fazer xixi. Isso é mais frequente na mulher, mas também pode ser acometido no homem. Mais idosos, pacientes mais velhos, depois de 50, 60 anos, acaba que o homem pode apresentar isso com maior frequência, principalmente devido às doenças da próstata. Existem alguns sintomas da próstata, que a gente chama de bexiga, de sintomas de armazenamento ou chamados anteriormente de irritativos, que se relacionam com esses sintomas muito semelhantes. E além de outras causas secundárias, como cálculo na bexiga e, mais grave, tumor de bexiga. Não só tumor de bexiga, mas tumores urinários ou tumores pélvicos que podem levar a sintomas semelhantes a esse. Quais são os exames necessários para que você possa ter a certeza de que não é um problema de infecção urinária, que não é algo, por exemplo, que a gente ouviu, principalmente nós, mulheres, sempre ouvimos os mais velhos, principalmente as nossas avós, dizerem, ela está com o útero baixo, por isso que ela está conseguindo ir mais vezes ao banheiro, ela tem que ver esse útero. Isso é um mito ou é uma realidade? Pode acontecer, o útero baixo, os prolapsos genitais, o nome técnico, podem levar a sintomas urinários realmente, mas não são uma das causas mais importantes. Ele pode ser uma causa predisponente que ajuda num contexto maior. Então, os exames que têm que ser feitos, primeiro o exame físico, no caso, principalmente da mulher, especificamente, para procurar, sim, essas disfunções genitais que podem levar a esses sintomas. No homem, é importante também a avaliação do toque, do tamanho da próstata, não pensando no toque, pensando em procurar uma doença, um câncer da próstata, mas procurar um aumento da próstata que pode predispor a sintomas desse tipo. Além disso, você tem que avaliar causas que podem levar a sintomas de forma mais frequente. Por exemplo, a infecção de urina. Então, você vai pedir um exame de urina para avaliar se tem uma infecção de fato ou não. O exame de ultrassom sempre é muito válido, porque ele avalia de forma morfológica a bexiga. Tem um tumor, tem um cálculo, uma pedra dentro da bexiga, a próstata aumentada, tem alguma coisa que está acontecendo, o ultrassom dá muitas informações. Esses são os exames básicos. Obviamente, em algumas situações, alguns exames mais apurados são solicitados, como a cistoscopia, que seria a endoscopia urinar, que você coloca uma câmera dentro da bexiga para olhar por dentro, ressonância, mas enfim, isso acaba sendo uma avaliação posterior, não seria um quadro inicial, isso a cada caso. No dia a dia, o que pode trazer este problema, esta doença? Se existe alguma coisa que afeta a vida do cidadão ao ponto dele sofrer com esta bexiga hiperativa? Sim. A bexiga hiperativa pode ser, como eu falei, a primária, ela pode ser causada, vamos dizer assim, por uma doença na própria bexiga, mas existem alguns fatores predisponentes que levam a isso. Um dos mais importantes, o café. O café é bastante irritativo em alguns pacientes, tem paciente que para de tomar café e melhora, resolve 100%. Enquanto tem paciente que sabe, olha, eu vou tomar café, mas eu sei que eu vou ter que ir mais vezes ao banheiro. Outra causa, mas bastante comum, são bebidas alcoólicas, também o álcool é bastante irritante, então, você está bebendo ali sua cerveja, seu uísque, você vai mais vezes ao banheiro que você está bebendo líquido, o álcool por si só inibe alguns mecanismos da filtração renal, então, você produz mais urina, mas além disso, de você beber mais água e ter mais urina, a sua bexiga fica mais irritada quando tem o álcool, então, por isso que você está bebendo e vai muitas vezes ao banheiro. Isso é um fator bem importante, além de algumas bebidas cítricas, né? Suco de limão, suco de laranja, também podem desencadear esses sintomas nos pacientes. Então, podemos dizer que aquelas pessoas que gostam de passar o dia inteiro tomando um cafezinho, toda hora vai ali na garrafinha de café, tem que ficar mais atento, principalmente os homens, né? Sim, tem que ficar atento. Na verdade, homens e mulheres podem ser provocados por isso. E é interessante que muitas vezes, tem paciente que na hora que a gente pergunta isso no consultório, você toma muito café, né? Toma, só um cafezinho de vez em quando. Vamos diminuir um pouquinho, porque às vezes melhora bastante, consideravelmente. Esse de vez em quando é o que ele fala, né? É, exatamente. Mas eu acho que na prática não é bem assim. E o cigarro afeta, de uma certa forma, ou não? Não diretamente. Ele afeta vários outros problemas, mas relacionado à bexiga hiperativa, não diretamente. Não diretamente. O cigarro, ele é um tumor, perdão, ele é um hábito que pode levar a tumor de bexiga. Na verdade, é o principal fator de risco para o surgimento do câncer de bexiga. Então, paciente tabagista, especialmente homem, depois de 50 anos, que tem sintomas irritativos, esses sintomas típicos de bexiga hiperativa, pode ser bexiga hiperativa. Estatisticamente, é mais provável que seja bexiga hiperativa, mesmo doenças da próstata. Mas o que é que é mais grave? O que é que eu tenho que excluir? Tenho certeza que não tem. Câncer de bexiga, né? Tumor na bexiga tem um fator de risco muito forte, que é o tabagismo. Pronto. Descobrir que tem uma bexiga hiperativa. Ela tem um tratamento de cura? A gente não pode dizer cura, a gente consegue dizer que tem controle. Obviamente, se você tem um, por exemplo, um homem mais velho, tem um cálculo dentro da bexiga. Se você tira, você quase que cura, mas você tem que tratar também a causa que levou àquele cálculo. Geralmente, ele é secundário. Não somente isso, você tem que tratar fatores predisponentes. Tem que diminuir o café, diminuir a bebida alcoólica, isso se for o caso. Mas a gente consegue controlar, mesmo nesses casos que não tem um fator específico, é uma bexiga hiperativa primária, a gente consegue controlar com medicação. Hoje, felizmente, a gente dispõe de uma gama muito grande de medicações, porque, embora existam dois grandes grupos de tratamento de medicações, dois grandes grupos de remédios, são dentro desses grupos uma gama importante, que às vezes funciona melhor para um e não para outro paciente. A gente pode fazer esse intercâmbio de medicação. A gente também tem a fisioterapia, que ajuda demais. É muito importante a fisioterapia no controle dessa doença, para que você consiga controlar, entender o que está acontecendo, reabilitar a sua musculatura pélvica e a sua bexiga, de forma que você consiga ter uma qualidade de vida maior. Vai ser mais tempo ou menos tempo de tratamento, isso é realmente muito interpessoal, depende bastante. É bom a gente alertar os jovens, para que eles possam já ter essa prevenção na vida deles, para que possam chegar em uma fase da terceira idade, com mais saúde relacionada a esse assunto. Eu fico imaginando que, assim como os cafés, devem também ficar atentos relacionados à quantidade exagerada de refrigerantes. Sim, porque o refrigerante tem a bebida gaseificada, não é verdade? Ela tem muito sódio também. Algumas situações ela pode, sim, predispor ao quadro de bexiga hiperativa. Mas acaba sendo muito mais um problema renal, que pode levar a problemas renais, porque, apesar de ser doce, extremamente doce, e isso é ruim também para a questão renal, poder predispor ao diabetes, mas ele tem muito sódio, é muito salgado, vamos dizer assim. Então isso aí também atrapalha a sua filtração renal, levando até a hipertensão. Doutor, eu quero agradecer pela sua presença, tá bom? Dizer que é muito importante de levar essas informações já praticamente no final do mês de novembro e que fique esse alerta, né? Que as pessoas se cuidem mais, porque tem várias doenças que as pessoas não têm nem noção de que muitas vezes elas estão sofrendo e só falta boa informação. Então foi muito bom trazer o seu programa. Eu que agradeço, estamos aqui à disposição e aproveitando o final do mês de novembro a importância dos meios de comunicação para conscientizar a população para as doenças urológicas de forma geral, não somente no câncer da próstata. Quem quiser entrar em contato com o doutor, está chegando aí o Instagram na telinha, tá bom? Podem entrar em contato e também, se quiser tirar mais dúvidas, ficarem à vontade, né doutor? Com certeza, estamos à vontade.